Eu estou aqui na sede do Fundo Social de Solidariedade de Araraquara. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que nós estamos vivendo aqui. Primeiro, agradecer muito ao Serginho, em nome do Serginho, a todas as trabalhadoras, os trabalhadores dos Correios, que estão conosco nesse grande gesto, nessa grande manifestação de solidariedade para com o povo do Rio Grande do Sul. Aproximadamente, só aqui, nesse local, 50 toneladas de doações. O Correio vai ter que trabalhar bastante para escoar toda essa produção e levar para o Rio Grande do Sul. Então, minha gratidão, minha gratidão a todo mundo que se mobilizou. Vamos mostrar um pouco, só para quem está nos assistindo, ter dimensão. Muito obrigado a vocês. E aqui, todos os voluntários, funcionários da Prefeitura, do Fundo Social, da Secretaria Municipal, Guarda Municipal, Defesa Civil, enfim, todo mundo que trabalhou muito. Mas, principalmente, minha gratidão a você que participou. É isso, é o Brasil unido, é o Brasil unido na reconstrução do Rio Grande do Sul. Valeu.